Oi, mãe, tá suando. Então, primeira vez no ano que eu ligo o ventilador, tirando janeiro, e não me perguntei o que é isso no meu nariz, que eu estou super queimada. Tô no meu quarto lindo e horroroso ao mesmo tempo. Não, tô suando, gente, ele é lindo. Com um monte de desenho que não soa muito bonito. Então, como eu disse, eu estava... Estou terminando, estou terminando, como é que eu vou dizer? O que é isso? Estou terminando. Essa casinha aqui que vocês estão vendo aqui é minha inspiração. A coloque está ligada ali atrás. E eu estou tentando fazer usando isso. Tá, então, por enquanto ela está assim. Aqui eu já cortei a porta, deixa eu deitar. Ó, é pra mim aula de filosofia. E a professora pediu pra gente fazer alguma coisa, qualquer coisa de papelão, refeita em casa. E como eu não queria nada, eu só queria reformar meu quarto, eu resolvi fazer uma casa. Por enquanto ela está assim. E, literalmente, eu não sei como eu vou fazer os móveis, os outros bagulhos, e eu vou usar biscuit. Tá caindo. E... Ah, sei lá. Mas eu vou terminar aqui, vou pintar. E quando eu terminar, aviso, gente. É só aleatoriamente. Aí eu vou fazer as prateleiras com isso. Pela primeira vez estou fazendo moldes. Ai, doeu, estou queimada. Deixa eu trocar de novo. Aí. Tá, então. Eu vou mostrar pra vocês como vai ficando. Então... E aí E aí E aí Pensa numa janela que tem a ca... Tem a... Tem já... Não, pera. Pensa numa casa que tem janela. Vamos contar. Um, dois, três, índios e... Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Sete janelas numa casa. Aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco... Seis, sete, oito... Oito janelas. Aqui tem sete e lá tem oito. É que não tem oito janelas na minha no meu quarto. Mas tem oito janelas na casa. Eu não sei contar sem ver as coisas, tá? Tchau. Vou ter que usar o flash. Então. Aqui são as cortininhas. E eu só vou mostrar isso por enquanto. Tem aqui também. Eu não posso mostrar ainda tudo. Porque quando eu... No próximo... No próximo... Parte do vídeo... É... Vocês vão ver. Olha que bonitinho. Eu não comprei especialmente pra isso. Eu tenho que fazer alguma... Alguma coisa com isso. Mas eu comprei... Acho que especialmente pra isso. Ai, aqui a janela. O iê. Ai. Sabe o que? Aqui tem outra janela. E ali é a minha inspiração. E eu fico olhando a princípio. Vem aqui pra cama. Por quê? Lá tem um pouco... Tem gente. Então. Aqui é o sofá. Ficou feia, mas... Não ficou tão bonita. Mas tá normal. Então aqui é a TV, ó. Não tem nada aqui. Mas tá bem tipo estranha. Aqui tem... Porta. Aqui tem as cortinas. Que eu já mostrei pra vocês. Ai, aqui tem a pia. Tem uma coisinha aqui. Ali é o fogão. Aqui abre. Deixa eu dar o zoom pra vocês verem. Não é rosa desse jeito. É o que eu fiz tipo na... Não na pressa. Eu fiz tipo pra deixar bonito. Mas ficou assim. Não acabou que não ficou bonito. Aí tem algumas coisas aqui. Eu tô usando flash, gente. Porque aqui não tem muita... Ai, pra fazer assim... Deixa eu tirar o zoom. Isso. Puxa aqui pra cima. Encaixa aqui, ó. Aí aqui é a geladeira. Calma que eu tenho que arrumar. Aí aqui é a geladeira. Tem o freezer. Essa escada não foi muito bem produzida. Aí ela tá assim. Aí aqui é a cama. Aí aqui é o andar. Aí sobe, 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 sobe. Aí chega no banheiro. Ali tem a privada. Ali é a janelinha. Aqui. É a pia. E aqui é a tor... Aqui é tipo onde você vai tomar banho. É a banheira. Ai, eita. Banheira. Aí ali é um banquinho. Calma que aqui tá descolando. Ah, tá bom. Aí aqui é a cama. Podem ver ela é um pouco fofo. Bom, foi a primeira coisa que eu fiz, então ela ficou melhor. E essa aqui é a casa vista normalmente. E agora eu vou virar ela pra vocês verem. Ela virada. Aqui vai. Aqui caiu um negocinho. Então tá assim. Aí aqui é a janela. Onde você encontra... Os bagulhinhos ali. Ali a escada já tinha. E aqui é uma janelinha onde você encontra a tampa da privada. Aqui... Opa. Você não vai encontrar nada. Só a pia. A banheira. Ó. A gente tava aqui na banheira. Agora aqui a gente vai ver a cama. E eu tenho que colar o bagulhinho... O trocinho que vai ficar aqui. Aí deixa eu tirar esse flash. Agora como... Ah, tem flash ainda. Tá, o melhor é o flash. Tá, mas aí fica assim. E aqui é a porta. Eu ainda tenho que colocar tipo um talhadinho. Colocar umas pinturas aqui bonitas. Que é amanhã, gente. Já tá de noite, gente. Eu tava fazendo de manhã. Não sei se vocês conseguiram... Ali não é a lua, tá? Tá um pouco de orvalho. Deixa eu tirar o flash. Sem flash, gente. Aí a casa é aqui. Fica pior sem flash. Porque ela fica mais apagada. Olha, gente. E fica tipo... Eu não imaginaria que ficaria tipo... Com estas... Nossa, por que eu tô falando em português? Português de Portugal. Tá, eu vou falar em português de Portugal agora. Não eu imaginaria que ficaria com estas... Coisas... Nelas... Marcadas. Aqui. Mas ficou tipo na minha casa. Porque... Aqui também fica desse jeito. Então, gente. Gente, foi esse o vídeo. E... Tchau! Muito obrigada mesmo por assistir até aqui. Tchau.